Sr. Presidente, muito obrigado aos Srs. Deputados por as vossas palavras e pelas questões que colocaram e para a análise que fizeram, com as quais análises que fizeram, no geral, concordo. Eu vou tentar responder... Antes de mais uma ressalva, eu procurei de facto que a apresentação não fosse feita em termos demasiado técnicos. Peço que se não conseguir em todas as situações, que procurem esse esclarecimento, porque é uma preocupação que eu tenho sempre e com a qual concordo, inclusivamente no relacionamento com doentes e com familiares de doentes, porque eu mantenho a minha atividade assistencial, naturalmente, eu não disse, mas sou intensivista e continuo todos os dias a trabalhar no meu hospital e na minha unidade e continuo a falar com doentes, embora às vezes pense que os doentes de cuidados intensivos não falam, mas falam, às vezes falam pouco, mas falam bem, e com familiares. E, portanto, concordo que é uma preocupação que temos que ter, descodificar a nossa linguagem e ter uma grande preocupação, porque se calhar é uma preocupação que todos temos que ter na vida, é que quem nos ouça perceba o que nós estamos a dizer. E, portanto, peço desculpa se alguma vez não consegui que isso acontecesse. Peço também, vou tentar responder a todas as perguntas, que foram muitas, e refleto o interesse dos seus deputados por esta questão, e peço aos meus colegas, se quiserem, em alguma altura, complementar as minhas palavras, esse complemento será seguramente bem-vindo. Talvez começando por falar numa questão transversal e que passou por várias das intervenções e várias das perguntas. Porquê é que há infecções e porquê é que nós temos tantas infecções hospitalares? Nós costumamos começar por dividir as causas de infecções em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos ao doente. E os fatores intrínsecos foram aqui mencionados. De facto, nós tratamos cada vez doentes mais graves, invadimos cada vez mais os doentes. Situações patológicas que há 20 ou 30 anos eram situações que não se tratavam porque não havia meios. Hoje em dia nós tratamos, fazemos cirurgias cada vez mais agressivas, cirurgias que há 20 ou 30 anos eram impensáveis. Hoje em dia fazem-se. Fazemos terapêuticas cada vez mais agressivas, ciclos de quimioterapia cada vez mais agressivos, cada vez mais imunossupressores. E porquê? Porque, em outras, por um lado, porque dispomos da tecnologia e da ciência, não é? Por outro lado, porque muitas vezes as complicações infecciosas que decorrem dessas terapêuticas nós conseguimos lidar com elas. E isso é uma das coisas que nós acentuamos. É que se perdermos os antibióticos não são só as infecções que saem prejudicadas. E não tratamos pior só as infecções. Será toda a medicina que se pratica que ficará prejudicada, o que incrementa imenso a importância deste problema. E, por outro lado, há os motivos intrínsecos ao próprio doente, como já disse, a idade, a malnutrição, aspectos que o doente já traz para o hospital. E depois há os aspectos extrínsecos, que são aqueles que são provocados por nós. Os catéteres, os tubos, todas as invasões que nós temos a obrigação de limitar ao máximo possível. E depois as condições que o doente encontra no internamento. E é evidente, não somos nós que dizemos, felizmente, neste aspecto, como em tantos outros, nós não temos que inventar a cada passo. E não temos que descobrir a roda a cada passo. Há muita coisa que já está descoberta. E que está mais que demonstrada e evidência criada. E é indiscutível, e eu não poderia aqui dizer o contrário, que os rácios enfermeiro-doente influenciam significativamente a transmissão de infecção. O que é uma questão que é quase intuitiva. Quer dizer, não é preciso sermos técnicos para entendermos isso. Tal como a falta, há uma questão importante que nós acentuamos muitas vezes até junto dos nossos colegas. O facto de não existirem quartos de isolamento, ou de existirem poucos quartos de isolamento, não impede que se promovam medidas de isolamento e de precaução da transmissão. E, portanto, os profissionais não podem usar o facto de não haver quartos de isolamento como desculpa para não isolar doentes. Ou não promover medidas de precaução que dificultem ou previnam a transmissão da infecção. Agora, o facto de não haver quartos de isolamento em número suficiente, dificulta indiscutivelmente essa medida. Pois se eu tiver um doente com um agente multiresistente, prefiro tê-lo num quarto de isolamento onde ele está sozinho, do que tê-lo junto no fim de uma enfermaria de três doentes ou de cinco. Pois com certeza. O que não quer dizer que se ele tiver no fim da enfermaria de cinco, eu não promovo a medidas de contenção. Pois claro que tenho que promover. Mas eu preferia tê-lo num quarto de isolamento. E, portanto, se me disserem, vamos aumentar o número de quartos de isolamento, de quartos individuais, eu aplaudo com certeza essa possibilidade. Simplesmente isso tem a ver com as estruturas dos nossos hospitais. São questões estruturais. Isto leva-me a esquematizar de outra forma, tal como dividimos as causas em extrínsecas e intrínsecas. As causas em extrínsecas têm que ver essencialmente com estruturas e com processos. Têm que ver, claro, também com legislação e com cultura, que são valores ultimamente acrescentados a esta triada antiga das estruturas, dos processos e dos resultados. Ultimamente acrescentamos legislação e cultura. As estruturas, aí são os ráceos, são as enfermarias, é o funcionamento das urgências, que é um problema estrutural do nosso sistema de saúde, o funcionamento das urgências. Eu posso vos dizer que há serviços de urgência onde nós não conseguimos, pura e simplesmente, não conseguimos implementar práticas de prevenção de transmissão de infecção porque as pessoas dizem que não é possível, isto é a medicina de catástrofe. E na medicina de catástrofe, nós vemos sempre à memória aquela imagem daquele filme do Pearl Harbor, quando os sinistrados começam a afluir em catadupa ao hospital e que aquela enfermeira, que eu por algum motivo, não me esqueci da senhora, com o batom vai marcando... Pronto, isto é medicina de catástrofe, quer dizer, é um filme, mas é exemplificativo. E portanto, quando os nossos serviços de urgência funcionam de forma, não tão má, mas proverbialmente, porque isto é uma coisa muito antiga, de uma forma menos correta, é muito difícil implementar medidas de isolamento. E nós sabemos que, por exemplo, que é muito importante as boas práticas na urgência, porque essas práticas depois acompanham o doente para o internamento. É muito mais difícil ao médico no internamento, embora devesse fazê-lo, mudar uma antibiótico-terabia que foi iniciada na urgência, do que, quer dizer, se ela foi errada, em muitos casos continua errada, se ela foi certa, em muitos casos continuaria certa. E portanto, o serviço de urgência é um ponto que neste momento temos identificado como um dos problemas, um dos nós górdeos desta situação da infecção, são os serviços de urgência. Querias dizer alguma coisa? Desculpa. Eu queria só reforçar esta questão dos serviços de urgência. Na questão dos antibióticos, efetivamente, isto que o Paulo disse é muito importante. Eu, no entanto, e sem querer desviar o tema, o foco, e dando os bons dias a todos, peço desculpa, queria só dizer que os serviços de urgência, e eu falo por experiência própria, porque eu fui diretor de um serviço de urgência, os serviços de urgência sofrem as consequências de ineficiência, quer a nível dos cuidados de saúde primários, e eu com isto não estou a acusar ninguém, estou a falar de ineficiência de sistema, por um lado, quer da ineficiência do próprio internamento hospitalar. E, nomeadamente, já foi aqui tocado o assunto por vários de vós, a ausência de camas em número adequado, de cuidados continuados, o que obriga à permanência dos doentes nos hospitais de agudos, o que, por sua vez, limita a capacidade de resposta dos serviços de internamento, das enfermarias, para poderem receber adequadamente os doentes que estão nas urgências. Portanto, isto é um efeito, o problema do serviço de urgência, eu garanto-vos que ser diretor de um serviço de urgência, provavelmente no mundo inteiro, mas especificamente em Portugal, é, talvez, das experiências mais tenebrosas, e que nos obriga a consumir várias benzodiazepinas todas as noites. Porque tudo parece que o problema... E não... E para os doentes... E tudo parece que o problema está focalizado no serviço de urgência. Quando nós vemos as televisões a mostrar aquelas imagens realmente tristes dos doentes, naquelas circunstâncias, dos profissionais, e muitas vezes os profissionais são esquecidos, dos profissionais em circunstâncias de guerra permanente, portanto, nós temos que pensar que o problema não reside no serviço de urgência. Haverá aspectos relacionados com a própria eficiência intrínseca do serviço de urgência, que é a ordem dos médicos, e os médicos, em geral, também têm que, e o Ministério da Saúde também terá que ponderar, nomeadamente a profissionalização total dos serviços de urgência, eventualmente. Portanto, é uma discussão. E, nomeadamente, a especialização ou a subespecialização, portanto, na área, por exemplo, da medicina de urgência. Mas esse é um aspecto à parte, e, portanto, efetivamente, voltemos a recentrar-nos no que nos trouxe aqui. Felizmente, esta questão não é estritamente, a profissionalização das equipas não é estritamente de controle de infecção, porque neste aspecto não concordamos, e, portanto, vamos voltar ao controle de infecção, que nesse aspecto concordamos bastante mais. Começando pela pergunta, as perguntas que foram primeiramente feitas relativamente aos surtos, quer dizer, não convém fugir, no fundo foi um dos motivos que nos trouxe cá. De facto, foram declarados essencialmente dois surtos no nosso país, primeiro no hospital, no centro hospitalar de Vila Nova de Gai, e depois no centro hospitalar da Universidade de Coimbra, que foram, na prática, os gráficos que eu apresentei na minha apresentação, e quero, portanto, em ambos os casos foram aplicadas as medidas indicadas, não vou dizer que em 100% dos casos essas medidas foram cumpridas, até porque é importante sublinhar que são situações, por definição o surto não é uma situação normal, é uma situação excepcional, implica a tomada de medidas excepcionais, e todas as medidas excepcionais contam sempre com obstáculos, contam sempre com as pessoas que têm que sair das zonas de conforto, aos mais vários níveis, têm que modificar práticas, e isso é complicado. E aí pôs-se a questão do empoderamento das estruturas locais, os nossos colegas do controle de infecção, a nível, e quando digo nossos colegas do controle de infecção, eu chamo colegas do controle de infecção, a toda a gente que trabalha nesta área, todas as pessoas, independentemente de serem médicos como eu, ou de não serem, somos colegas de controle de infecção, e das resistências aos antimicrobianos, e em ambas as situações as pessoas portaram-se de uma forma excepcional, alertaram para o problema, reconheceram o problema, que é a primeira condição para se resolver um problema, na infecção como na vida, é a gente reconhecer que o tem, e portanto reconheceram o problema, o que exige coragem, exige coragem porque traz as pessoas, as instituições e as práticas pós-holofotes da comunicação social, e é preciso assumir-se que existe a situação com coragem, com frontalidade, dar um pouco o peito às balas e avançar porque não há alternativa, e porque é isso que tem que ser feito. E foi isso que foi feito, foram implementadas uma série de medidas muito corretas, necessárias, ultrapassados obstáculos, e neste momento, de acordo com o que nos é dado a saber, porque estamos em contacto com os colegas dessas instituições, de uma forma regular, deslocámos-nos a essas instituições, mais do que uma vez, para dar quer assessoria técnica em algumas áreas, quer apoio por parte da direção do programa, aos colegas que estavam a tentar implementar, e a implementar as medidas, e pensamos que neste momento as coisas estão a correr bem. Como vimos, as curvas não são lineares, por vezes há algum recrudescimento do surto, e a interpretação que há, é que esses recrudescimentos se deveram sempre à quebra de medidas, à quebra da qualidade dos isolamentos, à quebra da qualidade da corte dos doentes, da colocação dos doentes em determinadas áreas, e os colegas as consideram no terreno que isto está muito ligado, e portanto consideramos que se as medidas forem aplicadas de forma rigorosa, os surtos poderão ser controlados. Veio a público, vieram a público outras situações, nomeadamente ainda no início do ano, no segundo trimestre, talvez uma situação no Hospital de São João, o Hospital de São João voluntariamente reportou alguns casos de doentes com isolamento deste tipo de micro-organismos, uns infectados, outros portadores. A dimensão da situação, discutivelmente se pode considerar um surto, e posso garantir que, independentemente de lhe chamarmos surto ou não, foram tomadas as medidas que eram necessárias. O Hospital de São João é dotado de excelentes profissionais, aliás como outros, na área do controle de infecção, e foram tomadas as medidas necessárias. Relativamente ao Hospital Conde Ferreira, não se tratou de um surto, o Hospital Conde Ferreira, de facto tinha, na altura em que veio a público a existência dos doentes, de facto o Hospital Conde Ferreira tinha cinco doentes infetados com clepsielas resistentes aos carbapnemos, mas que tinham sido transferidos de outros hospitais. E, portanto, não houve propriamente um surto no Hospital Conde Ferreira, ou seja, transmissão de infecção a nível do Conde Ferreira. Os outros cinco doentes que existiam eram também colonizados por multiresistentes, mas não eram clepsielas resistentes aos carbapnemos. E, portanto, o Hospital Conde Ferreira, na minha opinião, sendo até um hospital psiquiátrico e com profissionais, que à partida nem seria propriamente esperar que tivesse uma formação tão sólida nesta área do controle de infecção como outros têm, reagiu, na minha opinião, também exemplarmente, e eu tive a ocasião na altura de dizer isto e de conversar e de acompanhar a situação com a diretora clínica do hospital e acho que as práticas foram corretas. Há isolamentos deste tipo de micro-organismo em diversos outros hospitais, não todos, mas diversos outros, não assumindo o caráter de surto e, no entanto, justificando a nossa recomendação de que cada vez que aparece um caso destes, sendo uma infecção ou sendo um caso de um portador, têm que merecer todas as medidas o mais enérgicas, no sentido de corretas possível, para evitar que esse doente que está internado transmita e inicie, por sua vez, um surto. E, portanto, os surtos, antes de serem controlados, devem ser prevenidos. E, portanto, a situação a nível dos surtos é esta. Outras perguntas, relativamente à especificidade do sistema hospitalar português, penso que já falámos um pouco das dimensões das enfermarias, um flagelo, para mim, que é uma coisa que a mim me perturba imenso, é quando eu sei que há enfermarias com macas. As macas nas enfermarias são uma subversão do sistema, porque os serviços continuam a funcionar com a dotação e com a alocação de camas que têm, com o número de profissionais que lá foram postos para o seu número de camas, e depois não têm os doentes correspondentes às camas, têm mais e em piores condições. Portanto, macas, dizendo isto de uma forma muito simples e prosaica, macas numa enfermaria é porta aberta para a infecção hospitalar. E, portanto, eu, em nenhuma situação, concordarei com a existência de macas numa enfermaria. Relativamente a anéis, pulseiras e gravatas, relativamente a anéis, pulseiras e gravatas, aos quais eu juntarei e peço desculpa às senhoras presentes, unhas de gel, de gelinho e outras coisas que não sei, mas que tenho ouvido falar, de facto, são práticas que não são recomendadas ou melhor, que são contraindicadas nos serviços de saúde, favorecem a transmissão de infecção, são alvo de normas concretas e de pareceres por parte do programa e da Direção-Geral de Saúde e que circulam pelas estruturas do controle de infecção e que disso têm conhecimento. Relativamente ao vestuário, é um tema quente que foi discutido na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos últimos anos. nós não temos muito o hábito de trabalhar e de observar doentes de gravata, mas, de facto, eu penso que muita coisa se deve fazer no sentido de melhorar o vestuário dos profissionais e é um problema que temos em muitas instituições. Eu acho que os profissionais devem cuidar dos doentes, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam outros profissionais com vestuário próprio e não é só não ir de gravata a observar um doente, é provavelmente não ir com a roupa da rua, com a roupa que trazemos de casa. Claro que isto implica que, se eu digo isto à diretora do aprovisionamento do meu hospital, ela fica com os coelhos em pé porque isto implica aumentar as despesas em termos de vestuário, mas isto tudo tem que ser conversado, até porque já foi falado em termos das despesas que se prevêem com o controle de infecção. Na literatura médica internacional do controle de infecção, quase todas, quase todas as medidas de controle de infecção se revelam custo-efetivas. Quando se fazem estudos para ver se, porque muitas vezes as pessoas fazem as contas em termos do que lhes vai custar, não fazem as contas em termos do que vão deixar de gastar, já para não falar na saúde das pessoas, como é evidente, mas no que vão deixar de gastar. E quando se fazem estudos bem feitos nessa área, não direi todas, porque isso seria estranho, mas quase todas as medidas de controle de infecção se revelam custo-efetivas. Já foram faladas as faltas de camas, a questão da rede de cuidados continuados integrados. Há outra coisa que tem a ver com os internamentos e que mexe diretamente com a infecção, que é assim, é evidente, que quanto mais tempo o doente está no hospital, maior o risco tem de contrair infecções. E, portanto, se um doente está dois ou três meses no hospital porque não se consegue tirar-o de lá por os mais diversos motivos, é evidente que o risco de contrair uma infecção é enormemente maior do que se estiver uma semana ou menos, não é? Portanto, não temos dúvidas nenhumas sobre isso. Relativamente à sobremedicação na comunidade, é um facto, já foi falado, de acordo com os números que temos que podem não ser resultados de estudos da melhor qualidade, mas que são os que existem. O problema do over the counter, quer dizer, aquela dispensa de antibióticos na farmácia sem receita médica, em Portugal não atinge a proporção que atinge em outros países europeus, nomeadamente na Grécia, em Chipre, tem proporções muito mais graves, mas existe, existe e ainda ontem eu achei graça porque estive na ordem e existe e não só na medicina humana como na medicina animal. E estive na ordem dos economistas a assistir a uma sessão onde foi falado deste problema e foi lá falado de um exemplo de que a ordem dos veterinários teria, não sei se foi, penso que foi isto que aconteceu, feito um estudo em que as pessoas anonimamente se dirigiam às farmácias à procura de medicamentos para o cão e então quase indiscriminadamente eram dispensados os tais antibióticos para os animais e se muitas vezes ainda se tenta evitar e na maior parte dos casos se evita a dispensa de antibióticos sem receita médica para as pessoas às vezes quando é para os animais não sabem porquê considera-se que não faz tanto mal ou coisa parecida não faço ideia dispensa-se com mais facilidade e portanto acho que a ordem dos veterinários foi levar a alguém um saco enorme cheio de antibióticos que tinham sido dispensados na farmácia para o tratamento de animais de companhia o problema dos antibióticos a Organização Mundial de Saúde lançou já há algum tempo o conceito de One Health ou seja uma saúde uma saúde única no mundo inteiro saúde animal saúde humana saúde e neste caso uso de antibióticos na agricultura e todas as declarações e todas as análises convergem que um problema não se resolve sem os outros o problema das resistências aos antimicrobianos não se gera e não se lida só na saúde humana lida-se na saúde animal lida-se no uso de antibióticos na pecuária para estimular o crescimento para várias áreas mas eu vou pedir o favor para esse nesse aspecto fazer o favor de ouvir os meus colegas da veterinária com quem já tenho tido conversas muito interessantes e profícuas e que estão muito dentro desses assuntos e que poderão seguramente dar informação mais avalizada do que eu relativamente ao orçamento foi-me perguntado e portanto eu não posso deixar de responder os programas prioritários da Direção-Geral de Saúde no qual o PPCIRA se enquadra são financiados através dos dinheiros do jogo da Santa Casa da Misericórdia portanto há um rateio não é o dinheiro todo infelizmente ou felizmente não sei para onde é que vai o resto mas recebemos uma parte os programas prioritários num todo recebem uma parte dessa receita e depois dentro dessa parte esse bolo ou essa fatia da receita do jogo é alocada aos vários programas prioritários o orçamento do PPCIRA este ano era perto dos 250 mil euros tem sido enfim atribuído por fatias e portanto ainda não sei nesta altura quanto é que de facto podemos vir a dispor no final do ano para o ano que vem não fazemos ideia nenhuma qual vai ser porque esta libertação este cálculo é feito ano a ano a partir do momento em que se apura qual é a receita do jogo então se fazem as contas e se atribui a cada um dos orçamentos portanto se os portugueses jogaram mais este ano se apostaram mais nos jogos da Santa Casa o PPCIRA vai ter em princípio mais orçamento se apostaram menos vamos ter menos orçamento quando perguntam do que é que nós precisamos em termos de orçamento o céu é o limite quer dizer nós nem estamos muito habituados quer dizer quando me perguntam assim onde é que quero gastar 250 mil euros eu até fico assim meio tonto porque não me faço ideia nenhuma porque eu não estou habituado a gastar dinheiro com isto e portanto é evidente que se pudéssemos ter algum financiamento isso representava um salto qualitativo enorme na qualidade do trabalho do programa é intuitivo não é quer dizer não há muito a voltar a dar a isto e é rápido rápido de responder relativamente a dados mais recentes não temos nós estamos habituados a encerrar nós contamos para a vigilância epidemiológica com os dados que as unidades de saúde carregam nas nossas plataformas e estamos habituados nós e a Europa a ter timings de delay no carregamento desses dados muito prolongados eu posso vos dizer por exemplo que em janeiro passado 15 de janeiro foi a deadline para mandarmos para a Europa e mandámos os dados da vigilância epidemiológica de 2014 e portanto pensa-se que entre novembro e janeiro próximos será o deadline para enviarmos para a Europa os dados de 2015 após o que o ECDC os publicará a plataforma europeia que é o TES e a plataforma europeia de vigilância epidemiológica os publicará e portanto como as unidades estão habituadas a este delay nós não temos ainda números estamos a fazer um esforço no âmbito e foi feita a pergunta posso responder já no âmbito do cumprimento do despacho 384A de 2016 que é o tal despacho que prevê os incentivos às unidades de saúde que cumpram resultados numa série de indicadores o facto de nós termos que apurar esses indicadores em tempo útil para as unidades de saúde serem beneficiadas ou não em termos de sede de contratação para segundo os resultados desses indicadores vai nos obrigar a antecipar significativamente os timings a que estamos habituados mas isto significa antecipar timings de reporte de resultados de unidades pelo país inteiro portanto significa mudar uma prática que tem muitos anos e que vamos começar a tentar mudar mas que não não posso prometer que seja este ano ou para o próximo que a gente consegue tem que ser rapidamente relativamente à task force há aquilo que é a minha opinião e há aquilo que eu consigo fazer a minha opinião é que neste momento já se justificaria a existência de uma task force para esta situação concretamente das entrobacteriáceas resistentes aos carbapnemos se vou conseguir ou quando é que vou conseguir que essa task force seja formada e funcione isso depende se calhar da minha habilidade para conseguir valer os meus argumentos junto de quem pode decidir essa situação quanto ao stop infecção o stop infecção é uma iniciativa muito importante temos salientado tentando repor algum equilíbrio que me parece importante que antes do stop infecção muitos anos antes do stop infecção trabalhou-se muito e bem se calhar não o suficiente na área do controle de infecção e das resistências aos antimicrobianos neste país portanto o stop infecção vem numa situação em que já se trabalhou muito nesta área mas é uma iniciativa muito importante muito significativa até por toda a visibilidade que teve e até pela forma como tem sido lançada que é uma forma correta a Fundação Globenkian tem cooperado nesta área estreitamente com o Institute for Healthcare Improvement de Boston e é através do Institute for Healthcare Improvement de Boston que nós temos levado à prática as medidas do controle de infecção curiosamente quando sair daqui vou para o meu hospital porque tenho lá a visita do steering committee do stop infecção que vai fazer a segunda visita do projeto no local para se inteirar da forma como o projeto está a decorrer no contexto local e isto é um exemplo de que facto nós temos tido acompanhamento temos tido apoio por parte da estrutura do projeto e portanto pensamos que esse acompanhamento e essa de alguma forma orientação vai manter-se até ao fim do projeto e até serem retiradas as conclusões e os resultados do projeto o que é que vai acontecer depois como foi perguntado nós Pepsira temos-nos preocupado em que o projeto stop infecção não seja uma iniciativa isolada no contexto nacional dessa forma todos os feixes de medidas que estão a ser usados no stop infecção e nas 12 instituições que estão integradas no projeto são feixes de medidas que exatamente iguais foram publicadas como normas da Direção-Geral de Saúde e que nós temos divulgado e apelado às instituições que não estão no stop infecção para que da mesma forma as levem à prática porque significam boas práticas estes feixes de intervenções que nós traduzimos para português do inglês ou do que eles chamam os bundles é significa uma nova filosofia de abordar o controle de infecção de uma forma diferente ou seja baseiam-se em selecionarmos de todas as medidas por exemplo de uma infecção qualquer da pneumonia associada à ventilação de todas as medidas que é um rol enorme de medidas que são adequadas e recomendadas para prevenir esta infecção selecionar quatro ou cinco fundamentais perfeitamente demonstradas pela evidência e levá-las a cabo em conjunto porque se verificou que se essas medidas são implementadas em grande número de doentes todas elas implementadas em conjunto não são implementadas em tantos doentes assim porque num faltava a número 1 no outro faltava a número 3 e era a história do queixo suíço quando íamos ver quantos doentes receberam em conjunto todas essas medidas eram muito menos do que estávamos à espera e então daí saiu a filosofia dos bundles que depois do SNIC ter dito que se podia prevenir um quarto das infecções depois da OMS ter achado que 50% das infecções se podiam prevenir em muitos centros com a aplicação deste tipo de bundles em algumas infecções conseguiram-se resultados ainda melhores e portanto isto são novas práticas que podem permitir prevenir mais infecções e é por isso que estamos a utilizá-las no Stop Infecção e a procurar generalizá-las desde já não esperando pelo final do projeto mas desde já nas outras instituições que não estão e estão estão no site da Direção-Geral de Saúde estão disponíveis os fechos de intervenção e nos últimos tempos têm vindo algumas propostas de alteração por parte do Steering Committee do Instituto for Healthcare Improvement alterações pontuais para simplificar alguns dos fechos que eles falam comigo e têm sido negociados connosco em termos de com esta concordamos com esta não concordamos ou consensualizadas com o Pepsira de maneira a serem implementadas e serem alteradas no Stop Infecção e serem alteradas simultaneamente nas normas do Pepsira para que todo o país possa correr da mesma forma embora é evidente que o apoio do Instituto for Healthcare quer improvement e da Fundação Clube Banker seja nas instituições do projeto agora a responsabilidade de todos nós temos de ter mais objetivos é só o que lhe pedia porque ainda temos uma outra ronda de perguntas se for o caso peço desculpa estou a tentar responder os sistemas da alerta salientar a questão dos sistemas da alerta as plataformas onde os laboratórios de microbiologia registam os seus resultados permitem que sejam enviados alertas relativamente a determinados resultados que são escolhidos alertas por exemplo para o grupo coordenador local do controle de infecção e o que acontece na maior parte dos casos é isso quer dizer as pessoas do grupo coordenador local do controle de infecção todos os dias recebem alertas sobre os isolamentos dos micro-organismos que nós quisermos nomeadamente os multiresistentes nós vamos à plataforma o laboratório o serviço de patologia clínica vai à plataforma que usa para registar os seus resultados escolhe um grupo de micro-organismos com um perfil de suscetibilidade para que cada vez que num determinado produto num determinado doente é isolado um desses micro-organismos vai automaticamente cair no computador do grupo coordenador local um alerta a dizer que aquele doente daquela cama daquela enfermaria tem este micro-organismo e isso deve desencadear medidas próprias por outro lado estão a decorrer trabalhos no âmbito do SINAVE da plataforma nacional de vigilância epidemiológica de forma a poder permitir que um doente no qual é isolado o micro-organismo multiresistente possa ser sinalizado de tal maneira que se esse doente estiver alta de um hospital lá num sítio numa RS qualquer do país e se amanhã aparecer no meu hospital sem eu saber nada porque o doente não diz ou porque não é acompanhado dos documentos da alta e quando eu entro na ficha desse doente no sistema de gestão de doentes seja ele o S clínico ou outro qualquer imediatamente surge um pop-up a dizer que esse doente é portador de um micro-organismo multiresistente de maneira que eu possa implementar desde o início da presença desse doente no hospital medidas de contenção portanto isto está a ser trabalhado está em fase avançada na Direção Geral de Saúde e até em termos experimentais já pode ser feito neste momento porque pensamos que isto vai poder ajudar bastante nestas tipos de situações portanto isto em termos de alertas está-se a trabalhar nessa área alguns já existem há bastante tempo outros estão a ser criados e está-se em estado bastante avançado de implementação as cartas hospitalares são de facto muito importantes em muitos casos fazem-se regularmente em outros casos não se fazem quero crer por falta de disponibilidade dos microbiologistas que não conseguem dar saída ao seu trabalho diário e fazer as cartas hospitalares mas acho que seria muito importante que se conseguisse fazer isso em todos os hospitais e concordo em absoluto tem todo o interesse foi aqui feita uma pergunta que me deixou preocupado porque para já porque não estava à espera que me fizessem confesso e depois porque há uma grande responsabilidade a respondê-la mas a gente está a tratar destas coisas e não podemos fugir às responsabilidades não estava à espera que me pedissem duas medidas para o Parlamento implementar não sabia que isto se fazia um grande sinal que me mudaram dos seus deputados não, saúdo saúdo perfeitamente este tipo de pergunta mas é como calculam a resposta é muito complicada porque eu não a trazia para parada não, mas eu não vou fugir quer dizer eu não vou fugir porque acho que é importante que não fuja eu acho que uma das medidas fundamentais eu falo muitas vezes nisto e dou muitas vezes este exemplo e as pessoas às vezes quando eu começo a dar o exemplo começam a olhar para mim e a pensar ele passou-se porque está a falar de um assunto completamente diferente pois é que percebe onde é que eu quero chegar felizmente e como todos penso eu estamos habituados como todos penso eu vivemos de forma efusiva fomos campeões da Europa há poucos meses de futebol a seleção nacional penso eu e de acordo com o que é divulgado dispõe de condições de trabalho que são equiparáveis às suas congéneres europeias e à generalidade das suas congéneres mundiais e ao que é que isso levou com o virtuosismo dos nossos rapazes fomos campeões da Europa poucos meses depois um treinador de uma representação nacional teve que fazer 57 telefonemas para conseguir ter 18 jogadores numa representação de Portugal no estrangeiro num evento de grande visibilidade porquê? porque enquanto no primeiro caso os interesses individuais dos clubes não se sobrepuseram ao interesse nacional no segundo caso isso aconteceu e os clubes disseram que não dispensavam grande parte deles jogadores para a seleção ora é verdade que isto são outros futebois mas no nosso caso isto acontece da mesma forma nós temos uma grande dificuldade em alocar recursos ao trabalho em controle de infecção por vários motivos porque os hospitais dizem que não têm pessoas para dispensar e uma das coisas que nós estamos a fazer foi-nos perguntado em relação às medidas que tínhamos inserido no nosso relatório que íamos a auditar o cumprimento do despacho que criou o Pepsira temos já o inquérito preparado para isso e vamos enviá-lo e contamos queríamos tê-lo pronto e as respostas todas prontas no dia das jornadas do Pepsira que serão no dia 18 de novembro porque temos a consciência que aquilo que eu mostrei naquele slide com muitas linhas mas umas a azul que era os recursos que o despacho prevê que os grupos coordenadores locais devem dispor os tais enfermeiros os tais médicos dedicados a este trabalho com 28 horas um médico 40 horas ou 80 horas semanais de trabalho médico na grande maioria na generalidade das unidades de saúde portuguesas não são cumpridos e portanto nós não queremos não queríamos dizer isto assim de forma um pouco genérica queríamos ter números e nesse sentido já elaborámos um formulário que vai ser enviado a todas as estruturas do controle de infecção e quando recolhermos as respostas a esse formulário conseguiremos quantificar esta noção que temos é que continua a não se atribuir a esta área os profissionais os recursos humanos de que ela necessita e sem bombeiros não se combatem incêndios sem soldados não se travam batalhas e sem profissionais não se controla a infecção e a resistência aos antimicrobianos isso não tínhamos a menor dúvida para já cumprimentar a todos uma vez que ainda não tinha tido a oportunidade de falar e aproveitando a vossa disponibilidade em poderem colaborar connosco eu acho que é importante nós aqui falarmos da parte da cidadania e isto porque se nós conseguimos transmitir não só a inquietação da existência das infecções associadas aos cuidados de saúde que é uma realidade mundial e isso acho que temos conseguido transmitir transmitir também que realmente passa por todos nós o contribuirmos para a prevenção destas mesmas infecções e aqui temos a parte de qualquer um de nós visitante a nível hospitalar a nível dos cuidados de saúde o recurso até aos serviços de urgência que há pouco quando se falou no serviço de urgência aqui não se não se referiu a importância das idas pronto não as idas descontroladas das pessoas ao serviço de urgência provavelmente existe também uma falha dos cuidados de saúde primários na resposta ideal à população em geral e por isso aquilo que eu queria realmente chamar a atenção era a importância realmente de nós envolvermos também os cidadãos cada um de nós responsável pelo no fundo o controle e a prevenção das infecções já agora aproveito para esclarecer uma questão que foi aqui também colocada que foi o facto do controle ambiental na transmissão cruzada da infecção o que é que nós temos atualmente temos realmente uma responsabilidade temos que pensar que as nossas mãos são nosso instrumento de trabalho e que na verdade se nós não tivermos um controle ambiental o suficientemente limpo portanto medidas de limpeza implementadas as nossas mãos ao tocarem nas superfícies são suscetivas de transmitir os tais micro-organismos que nos provocam as infecções e é aqui que realmente nós temos que ter realmente planos de controle de limpeza portanto planos de limpeza não só descritos mas também cumprir com estes mesmos planos a formação dos profissionais aqui é também fundamental e aqui falou-se nos assistentes operacionais que realmente são os grandes veiculadores do processo da limpeza e queria chamar a atenção que eles não estão a descoberto de modo algum portanto existe sempre planos de formação dirigidos a estes assistentes operacionais embora que eles não entrem não participem ativamente no processo de gestão mas eles são envolvidos eles são ouvidos eles são realmente entram na equipa como elementos importantes e que sem dúvida têm aqui uma grande responsabilidade a nível do controle ambiental quanto aos outsourcing claro que isto é uma preocupação como é que nós conseguimos ultrapassar esta situação dos outsourcing normalmente investimos nos tais cadernos de encargo nos quais têm que haver critérios muito bem definidos relativamente a todo o processo e estruturas associadas aos planos de limpeza e é claro que tem que haver uma validação da eficácia desta limpeza também como é que esta validação é feita portanto isto passa normalmente é o enfermeiro o responsável pela validação e verificação e monitorização da limpeza ambiental e no fundo com base em auditorias que são feitas periodicamente nós também vamos verificar onde é que existem falhas e de igual forma implementar as medidas corretivas para a correção destas mesmas falhas em relação ao programa nacional de controle de infecção nós portanto temos também esta área em atenção e neste momento estamos a atualizar as recomendações para a higienização do ambiente e prevemos ainda durante este ano fazer sair uma norma que vai no fundo orientar também ou melhor portanto direcionar os profissionais da prática para o cumprimento das medidas associadas à prevenção e controle da transmissão cruzada de infecção era essencialmente esta situação e há aqui um aspecto que é também importante referir normalmente o mais difícil de mudar que é o comportamento comportamento dos profissionais da prática e aqui temos que falar na equipa multidisciplinar no seu todo mudar atitudes mudar comportamentos a teoria muitas vezes de tudo a gente sabe mas quando chega ao momento da prática realmente há aqui falhas e é aqui que nós todos somos responsáveis até o próprio cidadão na comunidade em geral era mesmo se me é permitido em um minuto duas questões uma tem a ver com precisamente a cidadania o comportamento não só dos profissionais e é necessário que as coisas comecem nas faculdades de medicina como foi dito nas faculdades de medicina nas escolas de enfermagem para e fora porque a nossa cultura a nossa maneira de ser começa aí e portanto depois será mais difícil mudar mas em relação aos cidadãos e no âmbito do dia europeu dos antibióticos que decorrerá no próximo dia 18 de novembro portanto nós vamos fazer uma série de iniciativas que visam muito sensibilizar a população em geral para a boa prática de utilização dos antibióticos e portanto também transmitir alguns conhecimentos básicos porque no último Eurobarómetro que foi publicado em maio salvo erro Portugal era um dos países onde as pessoas têm menor literacia portanto em relação aos antibióticos nomeadamente pensam que os antibióticos servem para tratar gripes e outras infecções virais por exemplo outro aspecto completamente diferente porque foi focado e leva-nos um bocadinho à experiência do Serviço Nacional de Saúde Inglês portanto a Inglaterra fez aquilo que se chama o milagre inglês The English Miracle desde 2002 eles tinham um problema que era particularmente com o MRSA também com outras bactérias mas em particular com o MRSA portanto foram sendo tomadas uma série de medidas ao longo dos anos e essas medidas começaram por ser emanar normas impor auditorias lançar campanhas implementar rastreios e isolamentos como hoje nós estamos a tentar com as dificuldades que cada unidade depois acaba por ter e que são reforçados essencialmente nestes momentos de surto de aflição pronto deviam ser talvez mais generalizados mas houve uma medida que foi crucial foi o modo como os hospitais passaram a ser contratualizados em termos do pagamento do budget anual ou seja e isso o Ministério da Saúde penso que está claramente nesse sentido portanto está a incluir indicadores de performance relacionados com o controle de infecção portanto na contratualização anual porque essa é uma maneira muito eficaz de motivação pela negativa nós em Portugal gostamos sempre de motivar as pessoas pela positiva é muito importante dar a cenoura mas a cenoura só não chega e a demonstração é essa portanto a partir do momento em que as próprias administrações hospitalares sabem que se atingirem determinados valores de taxa de infecção portanto não vão receber ou são penalizadas em alguns aspectos elas próprias vão se calhar fazer uma gestão diferente da alocação dos seus próprios recursos e vão pensar que o controle de infecção precisa efetivamente de mais recursos aqui depois precisamos de ser honestos é que depois porque uma das medidas também previstas é a explanação pública dos resultados temos que ser honestos porque é muito fácil sonegar a informação eu posso ter excelentes resultados se não puser lá os resultados que eu portanto terá que haver sempre mecanismos de auditoria externa a cada uma das unidades de saúde no sentido de que se tente perceber se aqueles valores são ou não são valores reais mas portanto há aqui problemas há aqui desafios que são multiprofissionais que são da sociedade inteira contamos muito com a vossa ajuda porque sem isso não há empowerment e depois é um efeito domino por aí abaixo muito obrigado era só não sei se algum dos seus perguntados que eles que